Como saber se uma pessoa tem pombagira? Quem é de Umbanda, sabe, volta e meia aparece alguém para perguntar, você está vendo alguma pombagira em mim? Pois saiba que essa dúvida e curiosidade são perfeitamente normais, mas é preciso entender um pouco mais do assunto para responder a essa pergunta. Se o assunto lhe interessa, leia mais para ver como saber se uma pessoa tem pombagira. Antes de saber se a pessoa tem pombagira, ela é médium? Para saber se uma pessoa tem pombagira, a primeira coisa que você precisa investigar é se existe mediunidade de incorporação. A maioria das pessoas não sabe, mas existem vários tipos de mediunidade. Mediunidade visual, pessoas que veem espíritos. Auditiva, pessoas que escutam espíritos. Onírica, pessoas que têm sonhos premonitórios. Quiromântica, pessoas que leem o futuro nas mãos. Psicográfica, pessoas que recebem mensagens para serem escritas. A mediunidade de incorporação, pessoas que sintonizam sua alma com a alma de espíritos para dar passes, consultas ou apenas descarregar energeticamente o médium. Uma mediunidade não é melhor que a outra. São dons mediúnicos e todos têm a mesma função, que é de servir a humanidade. Se você tem mediunidade de incorporação, provavelmente a pombagira vai ser uma das primeiras entidades a se manifestar. Isso acontece pois o povo de rua, como já diz o nome, está mais próximo da nossa realidade material. Assim, eles se manifestam primeiro quando uma pessoa começa a receber um chamado para trabalhar com incorporação em um terreiro. Características de uma pessoa que tem pombagira. Não existe uma fórmula de como saber se uma pessoa tem pombagira, mas existem sinais. Vamos conhecer um pouco mais sobre eles? Os primeiros sinais de que uma pombagira quer se manifestar podem ser um súbito desejo de consumir álcool ou tabaco, por exemplo. Também podem vir cobranças através de sonhos, através de terceiros, alguém pode lhe avisar que tem uma pombagira perto de você, ou sinais físicos como uma rosa, uma saia rodada, um incenso e outros elementos relacionados ao trabalho dentro de um terreiro. Outra coisa possível, visto que o campo mediúnico fica mais aberto, é que a pessoa comece a ter comportamentos estranhos ou sinta a presença espiritual de outro ser. Mas não é preciso ter medo. Basta entrar em contato com uma mãe ou pai de santo de confiança para confirmar se é mesmo uma pombagira que está se aproximando para trabalhar. Afinal, pode ser apenas um espírito zombeteiro. Uma mulher que trabalha com a pombagira, geralmente, fica mais segura de si, mais sensual, mais esperta, mais valente, mais livre e com a vida financeira mais próspera. A pombagira, por cuidar dos assuntos materiais, quando está bem cuidada e bem doutrinada, atrai muitas realizações para o médium que trabalha com ela. Obrigado, por assistir a mais um vídeo do canal Umbanda Brasil. Inscreva-se no canal e deixe o seu like.